Furtos em supermercados aqui em nossa região. Dani, você tem as informações pra gente, Dani? Como é que é o mesmo bandido roubando mais de um supermercado? É isso? Onde foi? Quais são os detalhes, Dani? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que estão assistindo o primeiro impacto regional. Um homem que furtou o mesmo mercado dois dias seguidos foi detido pela Guarda Civil Municipal no bairro Campo Largo, em Salto de Pirapora. Nós, inclusive, temos imagens desses furtos. O primeiro aconteceu na quarta-feira, dia 16, por volta das 10 horas da manhã. Esse homem, ele entra no mercado, pega alguns alimentos e vai embora sem pagar por nenhum deles, como se nada tivesse acontecido. E no outro dia, na quinta-feira, no dia 17, ele voltou nesse mesmo mercado e levou novamente alguns alimentos. Mas, desta vez, ele foi flagrado por alguns clientes que estavam neste mercado. Esses clientes, então, acionaram a Guarda Civil Municipal. Uma equipe foi até o local. Esse homem, então, foi detido, levado pra delegacia. E ele também é suspeito de praticar outros furtos pela região, Barazal. Olha só, que coisa, hein? E não respeita nem as crianças. Você tá vendo aí crianças fazendo compra também no supermercado. E o cara nem respeita, viu, Dani? Um negócio impressionante. Uma cara de pau tremenda. E aí, depois, ele foi preso, né? Foi pego, provavelmente, não sei se é o segurança, lá do supermercado, mas ele acabou sendo capturado e agora vai ter que se explicar com a justiça. Essa é uma imagem de um assalto ao supermercado, né? Mas, enfim, em Jundiaí foi essa imagem aí. Mas acabou também sendo recuperado todo o produto. Bom, Dani, vamos ficar atentos, principalmente os proprietários de supermercados, precisam ficar atentos porque a bandidagem não dá moleza, né? Um abraço pra você.